Você que está se preparando para aquela provinha especial do ensino médio, você vai ter que estudar oração subordinada adjetiva e não sabe nada. Faz o seguinte, se liga no vídeo hoje que eu te explico. Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui. E hoje explicando um pouquinho de gramática, de oração subordinada adjetiva. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo, afinal de contas eu vou mostrar tudo para vocês. Eu peço aquela gentileza, nada melhor do que uma troca bem gentil aqui, né? Você pode curtir o nosso vídeo, compartilhar bastante esse conteúdo que ajuda demais também a representatividade aqui da nossa plataforma, do nosso canal na vida de vocês estudantes. Além do que, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes. Lembra que são dois vídeos toda semana aqui. Se antes dessa ajudinha que você pode dar para a gente, vão para o nosso conteúdo propriamente. Inicialmente, cabe lembrar e alertar ou definir o que são as orações subordinadas adjetivas. Olha o termozinho, são classificadas como adjetivas. Isso significa que elas executam a função de um adjetivo em relação a uma informação anteriormente mencionada lá na oração principal. Normalmente, essas orações, elas são introduzidas por pronomes relativos. E quais são esses pronomes? Dá uma olhadinha nessa lista aqui. O que é um pronome relativo, pode ser claro. O quem pode ser também. O cujo, assim como o qual variações. E também o onde, mas o onde sempre para recuperar lugares. Além do que, para facilitar ainda mais a sua vida nesse estudo, olha só, são apenas duas classificações com as quais você vai ter que se preocupar. Pô, professor, quais são essas duas classificações? As orações adjetivas podem ser classificadas em explicativas e restritivas. Toda vez que eu tiver uma explicativa, eu tenho uma estrutura de oração que vem separado da oração principal por meio da vírgula. E nesse caso da explicativa, olha só o nome, é para explicar mesmo um conceito trazido na oração principal. E a sua função também é de generalizar. Isso a gente vai ver logo mais no exemplo. Já o número dois, que se refere à classificação das restritivas, não vem acompanhado por vírgulas. Isso facilita demais também a nossa análise. E nesse caso, olha o nome, restritiva. Ele serve para especificar, restringir o sentido de um termo anteriormente mencionado lá na oração principal. Para ficar claro para vocês todos, dá uma olhadinha nesses exemplos que eu trouxe para vocês. Editor, coloca aqui para mim dois exemplos. Veja que eu tenho duas construções frásicas aqui. Basicamente, elas são as mesmas, com exceção, claro, da colocação das vírgulas. Vocês podem observar isso aí. No primeiro caso, nós temos a seguinte construção. Os estudantes que se dedicaram, passaram de ano. Veja que, que se dedicaram é uma estrutura que vem distinta do resto da oração por meio das vírgulas. E olha só, se eu olhar atentamente, eu tenho realmente duas orações aí, formando um período composto, não tenho? Vale lembrar o conteúdo da aula anterior, sobre oração subordinada substantiva. E eu orientei vocês o seguinte, a primeira coisa que a gente faz quando bate o olho numa oração formada por um período composto, aí uma estrutura frásica, é observar a existência de dois verbos, pelo menos, para realmente confirmar se é ou não é uma oração subordinada, se tem período composto. E nesse caso, a gente percebe que tem o verbo dedicaram e o verbo passaram. Pô, professor, mas essa construção é um pouco diferente das orações subordinadas substantivas. Certamente, nesse caso, você percebe o quê? Que a oração principal, que é os estudantes passaram de ano, essa estrutura da oração principal, ela foi dividida ao meio mesmo por uma outra oração, que é a nossa oração subordinada adjetiva. A adjetiva veio no meio da principal, dividindo a principal em duas partes. Tudo bem, não tem importância, a classificação não vai mudar por conta dessa característica, mas veja que é uma característica típica da oração subordinada à adjetiva e não das demais. Agora, veja que essa oração adjetiva, ela veio introduzida por um pronome relativo que, que recupera uma informação anteriormente dita. E essa construção está isolada por meio das vírgulas. Nesse caso, é uma oração explicativa, perfeito? E qual é a ideia da informação contida nesta frase, especificamente se a gente for analisar interpretação de texto? Os estudantes, todos eles se dedicaram e todos eles passaram de ano. É isso que ele quer dizer. Então, ele generaliza a informação contida nessa construção. Todos os estudantes em questão estudaram e todos eles passaram de ano. Já na segunda construção, os estudantes que se dedicaram, agora sem vírgulas, eu tenho uma classificação de restritiva, tudo bem? Nesse caso, essa oração restritiva tem o valor ou sentido de indicar o seguinte, que apenas aqueles que estudaram é que passaram de ano. Veja então as diferenças que existem em termos semânticos de uma oração para outra. Como vocês viram, a classificação dessas orações é muito simples e a aula é só isso mesmo. Por isso mesmo que a gente tem que prestar bastante atenção, não só na classificação, porque vestibulares e provas pedem também valores semânticos, que foi a questão da interpretação que a gente trabalhou na leitura dessas duas construções. Gente linda, muito obrigado por assistir esse vídeo curtinho até o final. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo, curte bastante também esse vídeo. E vale lembrar que nós estamos presentes nas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, assim como TikTok, entre tantos outros, produzindo conteúdo de qualidade para você. Então segue a gente lá!